Saudações amigos do YouTube, hoje nós vamos falar aí no vídeo de algumas das várias nomenclaturas existentes aí nos pneus, o peso dos pneus e como calcular aí o tamanho dos pneus aí para envio pelos correios, observando aquelas três medidas que eles precisam que é o comprimento, altura e largura. Muito bem, os pneus existem várias nomenclaturas que não dizem respeito para a gente, não significam nada, algumas descrições, números diversos, eu posso até deixar um gráfico aí, vamos falar dos principais, esses três aqui, no caso desse pneu aqui, 165, 70, 13, é isso que vai me dar a dimensão necessária, esta dimensão, esta dimensão e esta dimensão, é o que eu preciso aí para poder elaborar meus trabalhos aí, preciso conhecer esses tamanhos, de acordo com essas dimensões aí que eu vou selecionar o pneu para fazer determinada recorte e dobras aí, para estar aí concretizando aí aquela intenção aí de fazer um vaso para planta, um papagaio ornamental, um sapo para jardim e etc, muito bem, 165, 73, esse aqui, 165, a medida maior de três dígitos, nada mais é do que a banda de rolagem, esse comprimento aqui ó, daqui, aqui, é esse comprimento aqui do pneu, 70, é essa medida lateral do pneu, lateral externa, a lateral interna, até no raiozinho aqui, tem uma medidazinha aqui, uma marcazinha que onde pega o aro, até aqui, daqui para cá, 70 milímetros, a banda de rolagem, 65 lá também, medida em milímetros, e a terceira, que é essa interna aqui, que é a medida em polegadas, 13 polegadas, essa medida tem 13 polegadas, essa régua aqui, ela tem 12 polegadas, falta ali, uma polegada com interna aos 13, muito bem, ah, eu preciso aí de um pneu, é, que tenha essa lateral aqui mais larga, ah tá, então você vai preocupar aí, com essa medida, esses dois dígitos, o terceiro, o quarto, o quarto e o quinto dígito, o quarto e o quinto dígito, 70, você precisa observar isso aqui, ah não, eu quero um de 80, de 90, essa medida, ah, eu quero um pneu, é que tenha, ah, a medida lateral, maior, seja, um pneu, maior, muito bem, você vai verificar aí, o raio, o raio, é a medida interna, mas a medida que, essa medida interna que aumenta, excetuando aí, algumas, algumas medidas laterais, que aumentam ou diminuem, a medida que a medida interna aumenta, a externa também vai aumentar, esse aqui, tem um raio 13, para um aro 13, bem, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, aí vai, muito bem, com os dois últimos dígitos, ah, eu quero um pneu com a banda enrolada mais larga, quero um pneu largão, com esse aqui, esse aqui tem 165 milímetros, igual eu tenho um aí de 225 milímetros, um largo, um bem largo, beleza, eu vou preocupar com essa numeração aqui, essa é a numeração que vai me dar aí, a maior ou a menor medida que eu preciso, beleza, tá, eu preciso calcular o peso do pneu, para enviar para o correio, e o tamanho do pneu, peso do pneu, vamos ver aqui, ligar aqui, balança, esse pneu é um pneu, está pesando aqui, vamos zerar a balança, 500, vai dando aí, um pneu pesado, pneu pesado, é, por que que esse pneu é mais pesado, é um dos menores mais pesados, porque ele, está com a banda enrolagem, sem, sem estar gasto, é um pneu, praticamente novo, está grosso, aqui, em borrachamento, muito bem, para evitar isso, pegar um pneu pesado, e o pneu, fica muito rígido, duro para dobrar, vou escolher um pneu, careca, pneu bem carequinha, vai dar uma diferença muito grande, viu gente, vai dar uma diferença grande aí no peso, vai ficar bem mais leve, para o transporte, para o envio pelos correios que eles cobram pelo peso, vai facilitar aí, fica mais barato, vai facilitar, a dobra do pneu, fica macio, tem que tomar cuidado aí, para não pegar um pneu gaste mais, com a banda de, de, com a malha de aço aparecendo, para machucar a mão aí, e ficar feio o trabalho também, muito bem, medida, tem que medir o pneu, tem que verificar aí, comprimento, largura e altura, para calcular aí, usar o aplicativo dos correios aí, para calcular aí, o envio, e a caixa que eu vou utilizar também, no caso aí, né, usar um pack aí, poder enviar, beleza, eu vou calcular essa medida aqui, daqui aqui, quanto que tem, vamos supor que eu tenho uma caixa aí, uma caixa guardada, que mede aí, a caixa está medindo lá, 55 centímetros, 56, beleza, a caixa, ela tem 56 centímetros, daqui aqui, pneu ali, retondo, a mesma medida que pegar daqui para cá, vai sair daqui para cá, então, a caixa tem 55 daqui para cá, 55 daqui para cá, 55 de comprimento, 55 de largura e, altura, altura, de, é, praticamente, a altura da banda de enrolagem, é, 16, 16, 16, centímetros, muito bem, vai dar certinho para colocar, o, o meu pneu, isso, se, eu já tiver, se ele for inteiro, se eu tiver recortado ele mais, voltei ele na posição para envio, e o cliente vai, dobrar ele, o que não é, convencional, beleza, agora, se você já tiver cortado o pneu, modelado o pneu, aí você vai ter que calcular essas dimensões aí, em cima da sua nova modelagem lá, tá, calcular o tamanho do sapo lá, o tamanho do, do vaso, como que ficou, as laterais, e profundidade ali, no caso, comprimento, largura, altura, e é isso gente, é, inscreva-se no canal, e, dá um joinha, tchau, 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 tchau Obrigado.